Ei, som, teste, testando, ei, um, dois, um, dois, testando Ah, moleque, salve, salve, ó, jurinho de novo, rapaziada O microfone chegou, até que enfim, até que enfim já tava injuriado Aí o Bitello chegou, deu um trabalho do caramba, mano Deu um trabalho do caramba que eu vou te contar, viu Quando o meu estragou, parou de uma vez Não deu nem sinal aqui de estragada, legal, ele parou foi de uma vez Meu que filho de uma mãe, velho, parou de uma vez assim e tal Só que eu tava com dinheiro e tinha estoque de vídeo, né, então eu tava de boa Já fui lá na hora, já comprei um, só que aí eu dei o endereço do Gilmar Porque não fica ninguém lá em casa, durante o dia Aí eu dei o endereço do Gilmar, né, tô esperando e tal Ia dar certinho, no dia que o microfone ia chegar, aí que meus vídeos iam acabar Aí, foi na segunda-feira Apareceu lá no rastreamento lá do Correio, né, naquela página lá Que saiu pra entrega Aí eu, beleza, né, já avisei o Gilmar O Gilmar já deixa o povo lá avisado que ele saiu pra entrega Aí chegou de tarde Chegou uma notificação lá do Correio lá Nesse código de rastreio, né, que o destinatário tinha mudado Aí eu falei, ué, que treta é essa Que no caso era o Gilmar, né, que eu coloquei no nome dele e tudo Pra não dar nenhum BO na entrega Aí deu que o destinatário tinha mudado, mano Aí eu mandei pro Gilmar, né, o Gilmar Mas nem Correio não foi nem casa, né, eu, ó, que treta, véi Aí acabou que ele voltou pra trás O primeiro que eu comprei voltou pra trás E eles me devolveram o dinheiro Ainda bem que foi rápido Foi tudo rapidão, sem complicação E não é aqueles povo que enrola, não, tá ligado? Aí eu pensei, putz, e agora? Em qual endereço que eu vou colocar o próximo? Porque vai que eu coloco no Gilmar e dá isso aí de novo Aí eu fui e falei com o Fernando, né, o Fernando, ué Coloca no endereço lá de onde eu trabalho Que eu recebo lá e tá de boas Encomenda que ele compra também Ele manda entregar lá Falei, não, o Fernando, então você me salvou, tio Fui e coloquei o endereço dele, né E o primeiro era de BH, véi De BH demorou mais do que esse segundo que eu comprei Que é de São Paulo Aí hoje de manhã apareceu a mensagem lá de novo pra mim Que tinha saído pra entrega Aí eu avisei o Fernando também E o Fernando ainda me trollou ainda na hora que entregou Oxe, joteiro carenado, esse é foda, viu Aí, Lué, mano O cara do Correio veio aqui, mas não deixou nada pra mim, não Eu, nossa, você tá de brinques, né Aí ele sumiu, véi Aí nisso meu coração já tava mil, porra Não vou comprar nenhum microfone mais, não, véi Se os microfones tá dando pau Aí ele sumiu Quando pensa que não, chega ele, tô zoando Aí mandou uma foto da Da embalagem Então queria agradecer aí, né O Jumar e o Fernando Que cedeu o endereço aí pra mim Tamo junto sempre Essa rapaziada foda aí que anda comigo No dia que cês precisar de alguma coisa Tamo aí Já é? Não tô aqui no centro aqui Só fazendo um teste dele mesmo Outra coisa que eu quero falar Muita gente fala comigo Ô, o áudio do seu microfone tá zoado Sai mais de um lado Não é isso, mano O áudio de todos esses microfones paralelos Pra GoPro Hero 3 Ele fica zoado Ela é chatinha demais pra microfone E o original, mano Ia sair por uns 300 pau por aí Que é o adaptador O microfone da Sony E mais um outro fio lá Que se você for colocar em cima do capacete O cabinho não dá conta Ó, quase que os dois batem ali Então ia dar uns 300 pau, mano E eu que tô pensando em trocar de moto agora Não ia dar pra fazer essa Essa compra zangada Então eu fui e comprei o paralelo de novo E de novo vai ficar com esse áudio zoado Mais de um lado do que do outro Mas é isso aí Vamos que vamos Valeu a paciência Se vocês tiverem aí Nos últimos vídeos também Nos três últimos vídeos aí Foi sem áudio Foi com áudio, né Mas áudio zoado Do vento Então valeu mesmo Do mesmo jeito que eu postei Teve Like Tudo Acesso pra caramba Também foi uns flagrantes Bem da hora Valeu a pena 30 segundos Então valeu a todo mundo aí Essa semana batemos 3.700 inscritos Muita gente, meu Queria pedir pra vocês compartilhar aí Todo mundo compartilhar em peso Pra crescer mais ainda Pra cada dia é melhor Vamos sinalzinho Eu ia virar aqui Mas eu vou reto Pra cá Eu vou pegar sinal pra caralho Agradecer a galera também Que colou no roreiro Do meu aniversário Infelizmente a bateria Acabou na volta Agradecer ao Wesley Que deixou eu andar Na Na Fazer Fazer top pra caramba Então valeu Então valeu mesmo A todo mundo que foi Logo na volta Que teve o pega Pra cá Pra cá Violento Eu não gravei nada E é pau no palho E é isso rapaziada Estou fechando por aqui Então Obrigado de coração De vocês terem esperado Esse tempinho Ficou em o que? Dois dias sem vídeo Mas foi bom que Deu pra mim Pensar pra caramba Aí nos novos assuntos Tá ligado? As novas coisas Pra colocar no canal Já tava com saudade De expor minhas ideias Aqui Tá achando que é Rapaz Passar umas dicas E esses dias Tava chegando Pouco e-mail Pra mim Que quando eu posto Vídeo assim Chega muito e-mail Né? Dos comentários E esses dias Nada Eu Nossa senhora Vou ficar é doido Então valeu mesmo A todo mundo aí Que esperou E eu vou ficando Por aqui então Deixa aquele like Aí o cara Já saiu do meio Dos carros Já atravessou Eu hein Que treta Deixa aquele like Se puder compartilha Pra ajudar Quem não for inscrito Se inscreva E o Júnior vai ficando Por aqui Sai daí tio Beijo do mar E até o próximo vídeo É nóis Valeu